Olá galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Gemili Fontenelle e o nosso assunto de hoje é tipologia e gênero textual. Pega aí o caderno e faça suas anotações, porque isso é muito importante, vocês vão usar hoje e sempre. Vamos lá, tipos de texto. Quando nós vamos falar de tipologia e gênero textual, tem uma diferença, então é necessário você fazer suas anotações e prestar bastante atenção. Tipos de texto, o que nós vamos pensar, o que nós vamos entender sobre tipos de texto? É o modo de se estabelecer a interação entre texto e leitor, é o que vai determinar o tipo de texto. Isso significa que o tipo de texto é caracterizado pela natureza linguística de sua construção teórica, ou seja, por seus tempos verbais, aspectos lexicais e sintáticos, relações entre seus elementos. Ou seja, para falar de tipos de textos, nós vamos ter determinadas características fixas que vão caracterizar aquele texto de um modo geral, porque dentro desses tipos de textos nós vamos ter os gêneros e dentro dos gêneros nós vamos ter os subgêneros. Ou seja, uma hora todos eles vão se encontrar, mas existe a principal parte que são as partes fixas, aquele no geral que engloba vários gêneros textuais, ok? Vamos entender, nós temos cinco tipos de textos. Primeiro, é os tipos narrativos, textos narrativos. Qual a característica deles no geral? É um texto no qual é contada uma história e tem como finalidade entreter o leitor. O texto narrativo é baseado na ação que envolve personagens, tempo, espaço e conflito. Seus elementos são fato, narrador, personagens, espaço e tempo. E como é que vai se dar a estrutura dele? Apresentação, complicação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então, todo texto que tem em si o contar uma história, ele vai englobar aí na narração, em textos narrativos, ok? Próximo, texto descritivo. O texto descritivo consiste em uma percepção sensorial representada pelos cinco sentidos. Quais são visão, tato, paladar, olfato e audição, no intuito de relatar as impressões capturadas com base em uma pessoa, objeto, animal, lugar ou mesmo em determinado acontecimento do cotidiano. A descrição pode ser retratada apoiando-se sobre dois pontos de vistas. O objetivo, que é aquele que ele vai diretamente descrever a pessoa. E o subjetivo, que ele vai trazendo dentro da própria narração. Nós não falamos nos textos narrativos? Então, a descrição, ela pode estar em textos narrativos. Como a narração também pode estar na descrição, ok? Uma hora eles vão se juntar, eles vão conversar. Mas nós temos que sempre entender os tipos e os gêneros. Principalmente para a gente conseguir melhorar os nossos desempenhos nas questões, ok? E aí o próximo, texto argumentativo. O texto argumentativo tem qual objetivo? Persuadir. Convencer o leitor sobre determinado ponto de vista. Deve ser claro, ter riqueza lexical, podendo tratar qualquer tema ou assunto. Geralmente, apresenta uma estrutura organizada em três partes. Introdução, na qual é apresentada a ideia principal, a tese. O desenvolvimento, que fundamenta ou desenvolve a ideia principal e a conclusão. Perceba, nós falamos de três tipos textuais. Texto narrativo, texto descritivo e texto argumentativo. Cada um tem características gerais próprias, que são diferentes. O próximo, texto explicativo. O texto explicativo ou expositivo, apresenta informações sobre um objeto ou fato específico. Sua descrição e a enumeração de suas características. Esse deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Quando se trata de temas polêmicos, a apresentação de argumentos faz necessários para que o autor informe aos leitores sobre as possibilidades de análise do assunto. Deve ser abrangente e ser compreendido por diferentes tipos de pessoas. O texto explicativo pode apresentar recursos como Instrução, Informação, Descrição, Definição, Enumeração, Comparação e Contrarte. Próximo, texto injuntivo. O texto institucional ou injuntivo tem como principal característica o fato de a intenção estar voltada para instruir o interlocutor acerca de um determinado procedimento. Esse aspecto é voltado para a orientação, não possui uma essência coercitiva, apenas sugere como algo que deve ser feito, ok? Então nós vimos cinco tipos textuais. Então significa o quê? Que cada um destes tem características específicas que eles vão dar um geral para os demais textos. Vejamos, quando nós vamos pensar, nós pensamos em tipos de texto, agora nós vamos pensar em gêneros textuais que eles vão sempre, um conceito sempre vai conversar com o outro, porque é um grupo maior que vai estar dentro desse grupo ou outros grupos, ok? E aí nós vamos pensar que os gêneros textuais se referem às diferentes formas de expressão textual. exemplo, quando eu falo em textos narrativos, eu posso ter aqui o gênero crônica, o gênero notícia, romance, contos e outros, novelas, ok? Textos descritivos, olha o maior, que é o nosso tipo textual, texto descritivo, e dentro desse texto descritivo nós vamos ter os gêneros que tem essas características. Por exemplo, guias turísticos, menus de restaurantes, em textos, em tipos de textos argumentativos, nós vamos ter quais gêneros? Crítica, editorial e monografia, entre outros, aí só temos alguns exemplos. textos explicativos, nós vamos ter como gêneros textuais, livros didáticos. Ah, professora, mas eu não sabia que livro didático fazia parte de um gênero. É um gênero, você não está ali lendo, aprendendo conceitos, estudando algumas questões. É um gênero, é um gênero explicativo, do tipo explicativo. Nós vamos também ter, dentro da tipologia explicativa, o gênero textual, textos científicos. E aí, textos injutivos, o que é que nós vamos poder ter? Da tipologia injutiva ou institucional, nós vamos ter os gêneros de manuais de instruções. Ah, professora, mas o manual de instrução se encaixa no gênero? Sim, galera. Todo texto que você pega, que se constitui um texto durante toda a sua vida, se você buscar, você vai verificar que ele vai encaixar em algum canto. Por exemplo, manuais de instruções, receitas, bolas de remédio. É bolas de remédio, faz parte do gênero textual injuntivo. Aqui na tipologia injuntiva, nós vamos ter o que também? Propagandas, né? Propagandas também se encaixam. Então, é perceber o que? Que muitas vezes, ah, mas onde é que eu vou utilizar isso? Para que eu estou estudando isso? Mas não só para as questões de vestibulares, de ENEM, de concurso, mas é para você perceber que quando se dinamiza e se separa e se conceitua os tipos textuais, os gêneros textuais, não é por nada. Existe uma função. Qual a função? Entender qual o objetivo daquele texto. Porque a partir das suas características, ele vai ter um objetivo. O texto vai ter um objetivo, então é necessário você compreender e entender esses conceitos. Por quê? Porque o mercado de trabalho está aí. O mercado de trabalho, ele é competitivo. Se você não se instruir, se você não for capacitado, você não consegue. Então, você precisa saber. Ah, mas para que eu vou precisar? Eu vou precisar, ah, então precisa só da ortografia, só da gramática. Não é bem isso. Você, por exemplo, ah, você vai ser secretário em um, em uma assessoria de advocacia. Você vai precisar redigir documentos e você vai precisar saber da estrutura. Ah, vou mandar um e-mail. Vou mandar um e-mail de qualquer jeito? Não, não pode. Precisa saber as características. Ah, o seu chefe pediu para você escrever um ato. Ah, meu Deus, eu não sei escrever um ato. Não prestei atenção, não. Ah, vai lá você correr atrás do tempo perdido. Então, para que perder tempo? Aprenda logo agora, ok? Vamos exercitar um pouquinho, pessoal. Questão 1, Enem. Câncer de 21 do 6 a 21 do 7. O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha. Se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona, pois este novo ciclo exige uma desintoxicação. Seja comedida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. A preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é a palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões materiais. Sua confiança virá da intimidade com os assuntos da alma. Revista Cláudia, número 7, 2009. Vamos lá para a questão. O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se com os conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é. Olha aí, você sabe do gênero, você precisa ir nessa questão saber o gênero textual e saber a função, entender qual é a função daquele texto. Nós lemos o quê? Um horóscopo. Signo de câncer. Então você precisa, qual é a função? Ele quer vender um produto? Ele quer informar sobre astronomia, ensinar os cuidados com a saúde, expor a opinião de leitores em um jornal, aconselhar-se sobre amor, família, saúde e trabalho. Qual a resposta adequada aqui? E letra E, aconselhar-se sobre amor, família, saúde e trabalho. Beleza? Próximo. Quais das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais? Vejamos as alternativas. A, romance, descrição, biografia. B, autobiografia, narração, dissertação. C, bula de remédio, propaganda, receita culinária. D, contos, fábulas e exposição. E, seminário, injunção e declaração. Você vai dizer, meu Deus, professora, mas eu não sei. Tudo é igual. Não tem diferença. Tem diferença. Olha lá. Vamos ver a alternativa correta. É a letra C, bula de remédio, propaganda e receita culinária. Por que que não são as demais? Porque ele está falando de gêneros textuais e não tipologia. Na letra A, nós temos descrição, tipologia. Na letra B, nós temos narração, tipologia. Na letra D, nós temos exposição. E na letra E, nós temos injunção. Então, por isso que a nossa resposta correta é a letra C. No mais, acesse o nosso portal Eduque para assistir os nossos vídeos. Tchau, tchau e até logo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.